Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim Tá começando mais um vídeo aqui no canal, se ainda não é inscrito já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha E bora pra mais um vídeo, né? Hoje pessoal, eu tô indo consultar, vou mostrar minha ecografia lá no Norton, né? Na verdade eu consulto consegui pelo SUS, graças a Deus, né? Porque tá muito cara a consulta, né? Vou levar o Enzo também, não sei se acho que eu vou levar na farmácia, ele tá queimando de febre Desde ontem, chegou a 39.4 de febre, aí ele tá lá atrás, encorujado, ó, tá quase dormindo Aí, vamos ver o que que tá acontecendo, ele não se queixa de dor, não se queixa de nada É, só, só tá com febre, gente E não chega a dar nem 6 horas que eu dou o remédio, ele já volta a febre de novo, né? E vou no meu pai também, vou fazer umas coisinhas, mas depois a gente conversa, tá bom? Tchau! 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 E aí, pessoal, acabei de sair do posto, né? Ele me deu microdiol pra tomar e tinha amostra grátis lá Aí não precisei comprar, né? E também mandou manipular uma pomada de progesterona, nunca ouvi falar, gente É uma pomada, eu explico melhor em casa, gente, só que eu vou ter que manipular, porque não tem pronto Aí, esse aqui é o retorno Mas em casa eu explico melhor pra vocês, tá bom? Comprei na farmácia essa batata aqui, pro Enzo Já vou dar pra ele, porque ele quer comer, né, Enzo? Minha mãe já abre pra você Um lenço, que tava na promoção, 3,50 O que mais? Uma vitamina C, que tava de, acho que 12, não sei o que, por 5,99 50% de desconto pra aumentar a imunidade, né? É bom E alguns sachês de... Pra aliviarzinha, sabe? Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí na outra farmácia, pessoal, o Claudio comprou esse remedinho aqui pro estômago dele E comprei uns esmaltes Ó Esse aqui da amêndoa Esse aqui da impala E... Esse aqui Quanto custou? Ai, o tique da outra farmácia nem sei onde que tá, gente Desse tá... Olha, o remédio é... Seio 97,86 Seio 120, tudo Uma ali na loja do 10, pessoal E o Claudio comprou umas coisinhas Comprou esse croque aqui pro Enzo do Scooby-Doo Ó Tá bem certo Número 29,30 15 reais, gente Aí comprou... Essa balança Cozinha, né? Pagou 25 reais E... Vamos ver se funciona, né? Ela é a pilha, né? É a pilha Aí comprou... Essa bermuda aqui pra ele Ó Ai, não tô conseguindo mostrar Acho que tá ao contrário Ó, gente Tá vendo? Olha que bonitinho assim Pra usar em casa, né? Quinzão É gente de barato Daí o Enzo escolheu um baldinho Ó, ele já tinha um Mas foi perdendo Foi quebrando Tem pazinha Vem um baldinho Bonezinho E um peixinho Né? Agora eu vou levar ele na farmácia Pra ver o que que tá acontecendo Com essas febres dele, né? Eu vou abrir, pessoal Aqui pra mostrar pra vocês Porque quando eu quero ver uma coisa Eu quero ver bem detalhada Ela é pra 10 quilos, né? Aí ela vem com duas pilhas já Incluso Tem bem embaladinho O plástico bolha, né? Aí Ó, coloca a pilha Ali, liga Quando eu testar Eu falo pra vocês, né? Mas acredito que seja boa, né? Então já saímos da farmácia O pessoal O Claudio parou ali no mercado Só pra pegar maçã mesmo Que hoje não Não tá precisando de nada Só porque faltou maçã, né? É, só porque faltou maçã pro pai, né? E o pai não fica sem maçã É... É porque ele gosta de maçã É, porque ele gosta de maçã E... É... A febre do Enzo Era porque ele tá com Algumas placas, né? Na garganta, né? Algumas placas de infecção na garganta E deu Médico, deu Médico não, farmacêutico Deu antibiótico Eu já mostro pra vocês Quanto que saiu Acho que saiu 48 reais Se eu não me engano E receitou ibuprofeno também Mas ibuprofeno eu não comprei Porque eu tenho em casa E agora é só tratar, né? Por enquanto não deu febre Mas... Mais que ataca, assim É a noite, né? Vamos ver Se eu pegou e vomitei de noite É, ele vomitou de noite, né? O que? Que tava doendo a garganta? É... Eu tô... Tô... Tô vendo a garganta hoje É... Coitadinha Ele esqueceu de dor na barriga Antes de ontem, se eu não me engano Então, esse remédio aqui Que ele deu Antibiótico, né? É moxicilina Dar 5ml De 8 em 8 horas Ele anotou horário 7, 15 e 23 horas Até acabar, né? Ele falou pra uns 7, 8 dias E... Ibuprofeno também Se tiver febre, dor Mas isso eu tenho em casa E nem comprei, né? Espero que melhore, né? Acabamos de chegar em casa Pessoal, eu vou mostrar pra vocês O que que nós compramos lá na loja do 1 real, né? Um pagotinho desse corinho 2, 4 5 dessa batata É... 1, 2, 3, 4, 5 Desse... Desse barrinha de cereal Desse sabor 4 dessa Esse doce aqui Que o Cláudio se interessou, né? E quis É... Doce pastoso Com leite de goiaba Não sei, gente Eu nunca comi Não sei se é bom Esse shoyu aqui Tava 1 real, gente Não sei se é bom, não Peguei Dois desses cookies aqui Que o Enzo gosta Um mini cookie 3 cheetos Tem dois só aqui Porque o Enzo tá comendo um Um pacotinho de pão de mel De bolachinho de pão de mel Uma pipoca de micro-ondas Que o Enzo queria Um borrifador Que o Cláudio queria, né? Pra borrifar nas plantas, né? Fazer uns negócios lá Semente de melancia Um pop-it De abacaxi Tava quenzão Um pega-varetas Tava uns 50, se eu não me engano Um desses traque Tava acho que uns 25 Chiclete É... Páprica doce, né? Um temperinho E um Fine de melancia Ah, tem mais três amassi-chupe E dois chocolatinhos Saiu 102 reais, gente Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês acharam caro ou barato Eu achei muito caro Então, pessoal Hoje é quarta-feira Eu vim finalizar o vídeo aqui pra vocês Vim explicar realmente O que que tá acontecendo comigo, né? Lembro que segunda-feira eu fui consultar E é hoje que eu tô terminando o vídeo pra vocês, tá bom? Além do mioma neutro que eu tenho Eu tenho um mioma de 0,3 milímetros Não, 3 milímetros, gente Ele é minúsculo, né? Mas tá ali, tipo Pra quem não sabe O mioma ali não tem cura, né? É só fazendo cirurgia Aí eu vou tentar pelo SUS, né, gente? Porque pra pagar tá 11 mil Entre 9 e 11 mil E por enquanto Que o meu médico falou Que não tá me causando risco Né? Então, deixa que fique por enquanto, né? E eu vim dar um alerta pra vocês Que quando eu comecei a me tratar Do mioma O doutor me receitou uma injeção Que, na verdade, assim O que segura o mioma Pra ele não crescer Pra ele não dar hemorragia e tal É o anticoncepcional Ele não vai curar Mas ele vai controlar, digamos assim, né? Ele não deixa Ele evita dar hemorragia Ele evita estar Ele tá crescendo demais Mas no meu caso Isso ajudou Mas ele deu a injeção Daiva É uma injeção mensal Da anticoncepcional, né? Eu vou deixar uma foto aqui passando Pra vocês verem qual que é E eu parei de tomar Eu, na verdade Eu vou parar de tomar, né? Eu tomei ainda esse mês E quando eu fui fazer a ecografia Gente, eu tava com Fazia 14 dias que eu tava com sangramento Bem intenso Aí eu marquei a ecografia, né? Com o doutor Norton Tive que pagar, né? Porque pelo SUS Ele demora um pouquinho, né? E ele, além do mioma Que eu tô O anticoncepcional Ele me causou cisto no ovário, gente Cisto no ovário direito Ele não tá, assim, digamos Muito grande Mas é um, tipo É um Ele tá ali, gente Se eu não tratar Ele pode se agravar, né? E ele causa dor Causa desconforto É só vocês procurar por cisto no ovário Que vocês vão saber Aí, o que ele me passou? Ele me passou A injeção A injeção, não O anticoncepcional E comprimido Até ele me deu uma amostra grátis, ó Ó Microdial o nome E receitou também uma pomada Que eu mandei manipular Hoje que chega Depois que chegar Eu coloco uma foto Coloco um filme Pra vocês verem como é que ela é Ela é uma pomada de progesterona Que é uma Tipo uma Como é que fala? Não é lançamento É É uma nova tecnologia, digamos assim Não me veio a palavra na cabeça Aí tem gente que usa progesterona incomprimido E ele me receitou em creme É só mandado manipular Não tem pronto E ele é um Tipo um pump Que nem eles falam, né? É pra você aplicar no antebraço Esfre... Esfre... Como é que fala? Coloca aí um pump, né? Que é uma... Uma grama É o equivalente a... Como se fosse um comprimido Aí você aperta Ele vem a uma medidinha, né? Aí você aperta Assim como ele me explicou, gente Quando chegar Vou ver melhor, né? Você aperta no antebraço Esfrega com o outro antebraço 21 vezes Massageando Que ele vai absorver O antebraço vai absorver E vai pro teu organismo, né? E durante duas horas Você não pode Encostar em outra pessoa Digamos assim Porque senão a progesterona Vai pra outra pessoa E não pode molhar Também Pelo menos duas horas Então ele recomendou Ou de manhã Ou à noite, né? Eu tenho que ver o horário Que fica melhor, né? Porque a gente lida com água, né? Pode lavar uma roupa Uma louça E vai... Daí lava tudo, né? E custou... Eu encomendei pra dois meses Vai durar dois meses Custou 43 reais Não é caro? Digamos assim, né? Aí ele falou Que daqui dois meses É pra eu voltar Pra fazer a macrografia Aí depois que eu fazer a macrografia Eu levo pra ele na consulta Pra ver se diminuiu Se aumentou Se ele vai trocar o anticoncepcional Se ele vai aumentar a dose da progesterona Aí, mas depois eu vou falando pra vocês, né? Mas o vídeo foi esse Eu vou finalizar ele por aqui Eu só queria deixar meu alerto Da injeção daiva Que pra algumas pessoas Talvez possa ser bom Mas no meu caso não foi Ele falou que realmente Foi a injeção que Que causou o cisto no ovário, né? Pode ser outros fatores também Mas ele tá achando Que é mais provável É a injeção Porque ele Inive a ovulação, né? Os óvulos ficam todos parados Aqui no ovário Aí causou o cisto, né? Mas tomara que desmanche, né? Eu creio que sim, né? E devagar tudo passa, né gente? Olha, pessoal Já chegou O creme de progesterona Ó Progesterona Base micronizada 10 miligramas Gel Transdérmico Uma grama Aplicar um pump Em antebraços Ao deitar Do 12º ao 21º dia do ciclo Esfregar 21 vezes Então, como eu falei pra vocês, né? Olha como que ele é Você borrifa uma vez, né? Aí esfrega 21 vezes, né? Ele veio embaladinho, né? Eu mandei manipular Veio nesse plastiquinho Veio Todas as orientações, né? E tal Reações Porque ele foi manipulado, né? Mas Ó O hormônio Vamos testar, né, pessoal? Vou falando pra vocês daí Então, esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal Já se inscreve Me segue no Instagram O link tá na descrição E deixa o like E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo